Sua mente sendo harmonizada pelo Yoga, ela vê a si mesma em todos os seres, e todos os seres em si mesmo. Ela vê o mesmo em todos. Vagiva Gita, capítulo 6, versículo 24. Aqui temos a terceira reunião. Mahendranath Gupta, o discípulo ele, estava então hospedado na casa de sua irmã, em Bharara Gaur. Desde que conheceu Sri Ramakrishna, ele pensava constantemente nele. A mesma imagem alegre sempre parecia diante dos seus olhos, quando ele se lembrava das palavras de Takur, doces como néctar. Ele se perguntou, como esse pobre Brahman aprendeu todas essas verdades profundas? E.M. nunca tinha visto ninguém explicar todas essas coisas tão claramente. Dia e noite ele se perguntava, quando irei vê-lo novamente? Isso é tão lindo, e tão próximo. Mahendranath Gupta está experimentando este impacto glorioso de ter visto Deus encarnado. E ele não sabe lidar com isso, porque Takur é pra ele um pobre Brahman, que não leu. E ele é um educado, universitário, acadêmico, que tudo que conhece, conhece porque leu muito. E aí encontra aquele homem que explica tudo tão claramente. E ele sente a lembrança de sua face luminosa, do seu sorriso, dos seus cânticos, de sua glória. E quer sempre estar perto dele. Eu sinto muitas vezes essa necessidade de estar próximo de Takur. De ouvir os seus ensinamentos, de ver a sua face. Estar próximo. Ainda que eu esteja aqui, neste século XXI. Imagino que seria para o nosso querido Mahendranath Gupta. Mas, pela graça de Deus, podemos sentir o mesmo, podemos entender essas palavras tão bem. Talvez um amigo ou amiga que esteja ouvindo essas palavras diga Ah, eu não tenho esse anel que se derrama a Krishna. Pode ser que lhe venha. Mas talvez você tenha por outra personalidade espiritual. O ponto é entender o X da questão aqui. As expectativas de M foram superadas pela manifestação da santidade. Muito bem. Continuando. E o bonito, né? Ele está falando, o Mahendranath está descrevendo o seu estado para nós. Para que nós possamos compreender a vida de um levoto. Ele não quer sujar aqui com muitas manifestações do eu. Dizendo, eu pensei, eu pensei, eu pensei. Não está falando. Ele se retira e descreve ele mesmo como o M. Às vezes embananado, M. Às vezes atabalhoado, M. Às vezes confuso, M. Sempre devoto. Muito bem. Tchau, 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 tchau.